Jack F4, limite de velocidade. Você vai entrar na interface F, apertando menos primeiro e depois mais. Menos, mais. E mantém pressionado. F. Dá um toque no mais. L, que é o limite de velocidade. Aqui ele tá em 40. Seria 40 mil RPM. Ele vai diminuir, tá? Sobe até aumentar novamente. Aí tem 5 mil pontos. Confirma na tecla mais, né? Vai lá no F pra sair. E depois configura aqui fora. Velocidade, 5 mil pontos. Opa! 5 mil pontos.